E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje aí revelando a nova carta lendária do Clash Royale. É isso aí rapaziada, é o cemitério mano, cemitério ergue uma gangue de esqueletos em qualquer lugar da arena, sinistro irmão. Nível dos esqueletos ali começa no nível 9 lá no cemitério, nível 1 ele tem os esqueletos nível 9, duração de 10 segundos o tempo dos esqueletos vão ficar batendo. E como será isso daí rapaziada? Por enquanto a gente não pode falar muito, mas logo mais vocês vão ter muitas novidades. Vocês estão vendo aí liberado na arena 5, isso mesmo, o cemitério é liberado na arena 5 mano. Então mais uma carta lendária aí e cara, vocês não tem noção do que é esse cemitério. Irmão, eu não vejo a hora de chegar isso daí, vai mudar tudo no Clash Royale novamente rapaziada. Tenho certeza, vocês não tem noção de como o negócio vai mudar o jogo rapaziada. Eu espero que vocês curtam essa novidade, vamos ter aí algum tempo até que ela chegue efetivamente. E antes disso, você vai ver aqui no canal Bruno Clash como ela vai ser em ação, estratégias e muita zoeira rapaziada. Então é isso daí, se você ouviu o vídeo até aqui, um vídeo mais curto, mais muito da hora. Mete o seu like aqui pra fortalecer sempre o canal Bruno Clash. Não me venham com papagaiadas, é nóis, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho